O duelo era de dois invictos no grupo A4 da Série D do Campeonato Brasileiro. Treze central de Caruaru atraíram um público razoável, ontem à tarde ao estádio Amigão no Dia dos Pais. Só que dentro de campo as duas equipes não conseguiram imprimir aquele futebol que o torcedor tanto esperava. Poucas oportunidades claras eram vistas, com os donos da casa esquentando a cabeça dos alvinegros que estavam nas arquibancadas. Com um toque de bola mais consciente, o central chegou perigoso pelo lado esquerdo. Já o galo pecava nas finalizações com o Fernando Júnior. Até que no final do primeiro tempo, o Treze teve a grande chance de descer para os vestiários em vantagem. Mas não aproveitou. Melhor para o goleiro Santos do central. Mesmo assim o time paraibano insistiu. Mas por pouco não acabou sendo surpreendido após o vacilo da defesa, onde a patativa quase abriu o placar. Os 45 minutos finais eram de tudo ou nada para o galo, que tentou uma vez com o Alexandre Bindé, depois com o Meia André Beleza. Só que em boa parte do segundo tempo, o que se viu foi um jogo de ataque contra defesas. Isso mesmo, defesas do goleiro Léo do Treze, que ia salvando o galo de levar o gol. O central passou a pressionar mais o Treze. Foi então que o goleiro Léo começou a ser bem exigido em campo, fazendo verdadeiros milagres para o alvinegro. E como ninguém balançou as redes, o placar permaneceu até o apito final do árbitro. Resultado este que acabou tirando o Treze da segunda colocação do grupo. O pessoal tem que entender que quando falou para disputar essa competição, quando chamaram o treinador, falaram para ele, foi falado que ia montar um time apenas para disputar a competição. Então, trouxeram jogadores que estavam nos times pequenos aqui, do estado. Jogadores que não jogaram, estão tendo a oportunidade de jogar pela primeira vez em uma equipe grande, uma equipe que pressiona, que a torcida cobra bastante. Enfim, na realidade, nosso time é um time limitado, mas nós estamos indo, cara. Jogamos contra o líder da competição, não jogamos contra qualquer equipe. A equipe deles também é uma equipe experiente, jogadores rodados. E a nossa equipe não perdeu. É claro que o torcedor fica frustrado, porque veio, compareceu em grande número, né? Queria vitória. Mas o nosso time jogou de igual para igual. Pelas limitações que a gente tem, eu acho que o nosso time jogou bem. Já o central permanece líder isolado. E abriu quatro pontos de vantagem para Estanciano e 13, os mais próximos na tabela. A gente agradece a Deus pelo ponto que a gente está levando. Sabia que aqui é muito difícil jogar contra o 13, mas o nosso objetivo foi alcançado, que é não perder, é seguir somando no campeonato, até porque Série D, todos os jogos, é muito difícil. Sabemos que uma vitória vai se garantir na primeira colocação ainda. E temos mais três jogos para tentar vencer mais outro, para coroar o nosso trabalho e estar sendo bem feito.